O som já mete lançamento para a Jé. Jé compito, ajeitou para Gabriel Novaes, devolveu para a Jé, boa bola, tem Ago pedindo, partiu para a finta, cortou, limpou, bateu no cante e é gol! Gol, 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 gol! E o da Ponte Tem a nova estampada na camisa A marca do atireiro cheiro do gol Ele recebe antes a risca do meio campo Salta para Gabriel Novaes e pede Devolve para mim E o Gabriel devolveu O Gé aos trancos e barrancos Na sua característica de dominar, de proteger Ganhou de dois marcadores Invade o ar e na saída de Gabriel Brazão Um bico na bola Um bico na bola Para entrar no cantinho esquerdo do goleirão Gé diminui Gé recoloca a macaca no jogo Gé, Gé Um terror O Gé matador Mais um de Gé com a camisa da macaca Pula, 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 pula Sai do chão e vibra a macacada Gé, Gé, Gé Coloca lá dentro A ponte diminui Na baixada Santos tem dois A ponte tem um Gé, coloca lá dentro Gé diminui Na marca de dez Dez, dez Para onze minutos De bola rolando do segundo tempo Solta o grito Grita comigo Figuração alvinegra Tá registrado na vila Olha lá o povo festejando Olha a galera vibrando Balançou Balançou A rede é gol Gol da macaca A ponte volta para o jogo Um para a ponte Dois para o Santos Alô, Gabriel Brazão Não chorarão goleirão A bola dorme no fundo Dentro da sua rede E o detalhe do gol Do Gé Eitor Fredo Ele voltou para o segundo tempo Puxando o estilo Da ponte preta Para o jogo dele Tanto que na jogada Ele fez um pouco de tudo Começa com o Hudson Lançando antes do meio campo Aí ele faz o pivô Ajeita de cabeça Recebe o passe Do Novaes em velocidade E ganha Do Gil E do João Basso Para no biquinho Fazer o gol E lembrar Para o torcedor Santista Que ele joga Na macaca A ponte diminui O placar na Vila Belmiro Dois a um Para o Santos Bole